Hoje eu queria aproveitar para passar uma dica de manutenção para sua carabina de pressão. Hoje o assunto é a respeito de comprimento de molas. Eu estou usando como exemplo aqui para poder fazer esse cálculo uma carabina de pressão CBC Expresso 345, mas poderia ser qualquer outra carabina. Essa ideia que eu vou passar vale para qualquer carabina que você tenha. Essa é a mola original dela, mas supondo que você não encontre a mola específica para essa carabina, você poderia comprar de uma outra para poder adaptar nessa, fazendo o ajuste cortando alguns elos da mola para poder caber. E esse tutorial é justamente com a intenção de calcular o comprimento ideal para sua carabina. Eu aproveitei essa ideia através do canal do Luciano Goya, aqui no Youtube, que é um armeiro e ele tem bastante dicas e eu achei legal ilustrar também e passar essa informação aqui no meu canal, já que eu gosto de fazer restaurações de peças antigas. Vamos lá, a gente vai precisar de uma escala, como essa. O paquímetro é muito importante que você tenha e evidente a carabina para você fazer a medição. Eu colei uma fita crepe aqui porque ela vai nos auxiliar nesse processo, ok? Algumas medidas que são importantes que a gente conhece são o diâmetro do arame da sua mola. Neste caso, usando o paquímetro, eu verifico que o diâmetro do arame da mola é de 3 milímetros, neste caso. Essa mola tem 36 espiras, são 36 voltas. Então, calculando, eu tenho 36 vezes 3 milímetros, 108. 108 milímetros de comprimento significa que, essa mola estando totalmente comprimida, se eu pegar os 3 milímetros de cada elo e multiplicar por 36, eu tenho no total 106 milímetros se ela estivesse totalmente comprimida. Por que é importante a gente ter essa noção? Porque eu vou mostrar aqui. A gente usa como uma referência, eu vou travar aqui a trava do êmbolo do gatilho, colocando aqui na posição dele. O êmbolo vai travado aqui, nessa posição. A trava do êmbolo, ele vai travado exatamente aqui. Então, eu posiciono o êmbolo no local em que ele estaria travado quando a carabina é engatilhada. E eu vou fazer uma marcação aqui, onde o êmbolo para. Uma medida que eu preciso necessariamente ter, é o comprimento interno, desde a boca do êmbolo, até onde a mola para. A mola vai dentro do êmbolo e eu sei que eu tenho um espaço. Não é totalmente aqui a medida do êmbolo. Então, eu uso o paquímetro para tirar a medida interna. Tiro na medida interna. 95 milímetros. Então, o comprimento interno desse êmbolo, onde a mola vai internamente, é de 95 milímetros. Então, eu faço aqui, com a escala marcação da borda de entrada do êmbolo, meço 95 milímetros. E encerra aqui. Então, daqui até aqui, eu sei que eu tenho 95 milímetros, que é o comprimento interno do êmbolo, onde vai alojar da mola. Aqui eu tenho um pino de trava do pino guia de mola. A mola vai apoiada aqui. Então, aqui eu fiz mais uma marcação, que eu sei que significa isso. A mola, estando comprimida, quando eu basculo o cano, ela fica comprimida desse comprimento, daqui até aqui, no fundo do êmbolo, quando o êmbolo está travado no gatilho. E aí, eu tenho esta medida. Total de 125 milímetros. Muito bem. 125 milímetros. Eu faço a divisão. 125 milímetros. Dividido por 3 milímetros, que é cada um dos elos da mola, 3 milímetros de diâmetro, eu tenho um número de 41,66 elos. Ou seja, 41 elos. Só que se eu colocar uma mola com 41 elos aqui, ela vai ficar tão apertada, que é muito provável que a carabina não vai engatilhar. Porque você calculou aqui a mola com os elos literalmente encostados um no outro. E isso não é o que ocorre quando a gente tem a mola comprimida na carabina. Mesmo quando ela está comprimida, ela fica com algumas folgas, alguns espaços entre cada um dos elos. E isso é necessário, porque senão você vai ter uma tensão grande demais quando a mola está comprimida. Então é necessário que haja uma folga entre os elos. Eles não ficam literalmente encostados. Baseado nisso, o que eu percebi? Que quando eu fiz esse cálculo, 41 elos. Vamos lá. 41 elos menos 36 elos da mola original, que é essa aqui, eu tenho uma diferença de 5 elos. Ou seja, 5 elos a menos do que comportaria nesse espaço. 5 elos vezes 3 milímetros dá 15 milímetros. 15 milímetros. Então, essa é uma folga de segurança que a gente calcula para poder justamente ter a mola aqui dentro comprimida com alguma folga entre os elos para que a carabina consiga ser engatilhada. então, cheguei a esse número de que 5 elos é um número seguro, pode ser até menos, pode ser até, ou melhor, pode ser até mais, podem ser de 5 a 6 elos para que você consiga colocar uma mola aqui comprimida, dê uma margem de segurança para que você consiga engatilhar a carabina. essa informação de cálculo de mola é ideal porque quando você compra uma mola com os mesmos diâmetros interno, interno, mas que tem um número de elos superior ao número de elos ideal para a sua carabina, você pode fazer o corte dos elos adicionais, ou seja, os elos a mais que são os ideais para a sua carabina, mas é importante que você faça também esse acabamento para deixar paralela as faces, ou seja, você tem que fazer o acabamento com a esmerilhadeira para deixar com esse acabamento original. Existem vários tutoriais no YouTube que ensinam como você pode fazer para que você deixe com esse acabamento reto, perpendicular ao comprimento da mola. Isso é muito importante para que não haja distorções e empenamento da mola por ter o contato nas extremidades apenas com uma das pontas aqui. Ela tem que encostar literalmente mostrando aqui. Assim, o elo tem que ter contato totalmente com a face em que a mola é apoiada. Essa dica de cálculo é baseada na mola com o diâmetro do arame original para ela. Nesse caso, 3 milímetros. se a pessoa pretende comprar uma mola mais forte com um arame com um diâmetro de 4 milímetros, então esse cálculo tem que ser todo refeito. Porque quando a gente muda a configuração da mola para aumentar a potência, o que ocorre é que a gente tem que fazer os devidos ajustes baseados no novo diâmetro do arame que vai alterar o número de elos da mola. uma coisa que tem que observar também é lógico, é se o diâmetro externo da mola e o diâmetro interno da mola que você pretende colocar vão bater também com o alojamento interno aqui do pistão do êmbolo e também do guia de molas. Isso é o básico do básico, mas essa era a dica de hoje. Espero que tenha sido proveitoso para você que isso possa servir de informação para que você faça o trabalho com segurança na manutenção da sua carabina também. Se você gostou não deixe de curtir, deixar seu like e faça seus comentários também. Compartilhe essa informação com mais pessoas que tenham carabinas e que gostem de fazer suas manutenções também. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.